Bom dia, gente. Como vão vocês? Tudo bem? Hoje vamos fazer a panquequinha deliciosa com outro ingrediente, gente. Que fica uma delícia. Começar amassando as bananas. Gente, banana aqui tá que nem ouro. Ouro de vários quilates. 70, 800 quilates. E aqui tem. 800 quilates, gente. Oh, mas tá dificuldade danada, gente. Contra a banana. A gente vai no lugar que vende, gente. Tá achando, não. Tem duas pessoas que tem fazenda, sabe? Pra comprar. Eles vendem também. Não tá tendo. Tem mais novinha, gente. Diz eles que é por causa do inverno. Inverno, né, gente? Inverno. O friozinho que tá tendo, né? Diz que atrapalha as bananas, diz eles, né? Pode ser isso, né? Diz que tem umas que tem predado, sei lá. Tem umas pequenas que não desenvolvem, né, gente? Ao desenvolver, fica ali, porque a gente tinha. E aí, ponto. Essa aqui, gente, não tá tão madurinha, não, né? Mas falta de banana, vai. Tem que comer assim mesmo. Costumei, gente, com paquete de banana todo dia de manhã, então. Tá achando banana, tá óbvio. Tá um pouquinho dura, assim, não tem nada, não. Gente, não vou colocar açúcar. Eu não coloco, não. Quando tem banana assim, eu não coloco açúcar. Se você colocar, coloca, tá bom? Se ele perder o pezinho, né? É bom, pra saúde também. É boa, maravilhosa. Tá bom? Agora a gente vai passar aqui pra essa vasilha maior. Vou começar, gente, vou colocar ovo, tá? Mas não precisa colocar ovo, não. Se não quiser, se não tiver, tá? Porque aqui vai ser um bebê que vai comer, o bebê da minha filha vai comer também. Vou colocar o ovinho, vai ficar mais rico, tá? Quebrei direito, ó. Que caiu um... Não quebrei totalmente, tá? Aí caiu a casquinha do ovo, tá? É importante quebrar a rodinha todinha a casquinha. Hoje eu vou colocar o ovo. Mas se quiser, coloca. Se quiser, não coloca, tá? Porque não sou eu que vou comer, então eu tô colocando. O ovo. Vigia, produção! Por favor! Gente, pode colocar um pouquinho de azeite, o que vocês tiverem em casa aí. Só um pinguinho assim, sabe? Se quiser, se quiser, não precisa não, tá bom? O óleo, o que vocês tiverem em casa. Agora, gente, esse ingrediente que vai, sabe qual é? Milharina. Essa tá hidratada, tá, gente? Então, tá bem hidratada, mas tá hidratada, tá? Na geladeira, essa tá três colheres. Se precisar, eu coloco mais. Coloquem tudo o que vocês quiserem, tá bom? Pode ser semelharina, né, gente? Agora vai melhor. A aveia, gente. Deixa eu colocar três bem cheia, tá? É claro que aqui, pode colocar, gente, leite ou água, se quiser. Mas quem é fina, gente, que não quer pegar um pederquilinho, que não quer negociar, pode botar água, se não querer. Coloca leite, tá? Se quiser, coloca leite. Misturar aqui, misturar. Gente, eu não coloco fermento não, sabe? Tem gente que coloca fermento em panqueca, eu não gosto não. Panqueca não, né? É de panqueca. Na panqueca, sabe? E eu não gosto de colocar, não. Fermento, não. Aqui, gordura. Gosto a gente espalhar assim, pra não ficar muito grossa, sabe? Pra não ter ela mais fininha. Ó, gente, como ficou, gente. Coloquei meio copinho de água, sabe? Que a banana foi porco e não tá bem madurinha. Tem umas que moia, mas tem umas que não moia, não, viu, gente? Não moia massa, realmente, não. A banana foi mini. Ficou quatro bananas, por isso. E fica muito bom, hein, gente? Pra você que tá de dieta aí, ó, tipo os cuis, a milharina, né? É ideal, gente, pra que eu já esmagesse bastante outras vezes com a milharina, sabe? Mas sem manteiga, né? Que eu fazia dieta. Quem quer ir, tô, perder uns quilinhos aí. É maravilhoso, gente. Se vocês comerem o cuscuz, evitar pão, poder esmagrecer, é maravilhoso, viu? Aqui em casa, gente, não falta o cuscuz, não. Pode faltar outra coisa, o cuscuz, não. Pode ter o que for na mesa, em casa. Mas o cuscuz tem que ter junto, tá junto. Não gosto de comer pão todo dia, todo dia, não dá, não. Já tem que ter uma vez. Deus me livre. Ficamos nessas panquequinhas, ó. Aí, gente, eu vou terminar de fazer tudo aqui. Depois eu volto pro vídeo e não ficar muito grande, tá? Tchau. Depois eu tava nessas panquequinhas, gente, ficou maravilhoso. Ficou uma delícia, docinha. Apesar que a banana não tava tão negociada, tão doce. Tão madura, mas ficou docinho. Aí ficou assim, gente. Então, essas panquequinhas. De banana com aveia e flocão. Milharina. Gente, ficou uma delícia, viu? Eu sei, o povo vai falar assim. Ah, pensar assim, né? Talvez. Tem muita pouca banana, mas eu falei, gente. Tá o caos. Tá sem banana aqui. Fazer o quê? Dá pra ser mais banana, sabe? Bastante banana. Mas como não tá tendo, apareceu essa por milagre. Então... Vamos aí, gente. Por favor, gente, curte, comente, compartilhe. Se inscreva, por favor. Me segue nas redes sociais. Tudo aí ao longo do Recife Proicial. Tchau. Fui. Muito obrigada.